E o Galaxy Z Flip está na lista da revista Time sobre as melhores invenções de 2021. Esse aparelho da Samsung também vem recebendo boas avaliações por parte dos usuários. Vejam agora detalhes. A revista Time publicou nesta quinta-feira a lista de melhores invenções de 2021. Um dos destaques da categoria eletrônicos para o consumidor é o Galaxy Z Flip 3. O principal diferencial desse celular com certeza é a tela dobrável, que segundo a Samsung pode ser acionada mais de 200 mil vezes sem quebrar. Quando ela não está dobrada, mede 6,7 polegadas e com resolução Full HD. Além dessa tela principal, a parte de trás do aparelho conta com uma mini tela de 1,9 polegada, onde é possível ver as notificações, data e hora e informações sobre a bateria. O Samsung Galaxy Z Flip 3 tem 8 GB de memória RAM e consegue tirar fotos e gravar vídeos em 4K, o que torna o smartphone bem interessante para quem gosta de registrar os momentos em alta definição. Segundo a revista Time, o Z Flip 3 é tão compacto quanto os celulares de duas décadas atrás e é o primeiro celular com tela dobrável abaixo dos mil dólares, o que o coloca como forte competidor para os modelos de iPhone de última geração. O Olhar Digital fez um review completo desse modelo e está disponível no nosso site. O novo celular dobrável da Samsung também tem sido bem recebido por parte dos usuários. Aqui no Brasil, o aparelho pode ser comprado por R$ 6.300. Outras marcas também começaram a investir em smartphones dobráveis em 2021, o que pode tornar esse tipo de celular tendência para os próximos anos. E agora chegou a hora do nosso colunista, o Leandro Alvarenga, responder as perguntas que vocês nos enviaram pelas redes sociais. Está no ar o quadro Seu Direito Digital. E vamos colocar o Leandro Alvarenga aqui na nossa tela, que está sempre com a gente ao vivo, opa, opa, direto lá de Barcelona. Acho que ele está com o microfone silenciado. Leandro Alvarenga, está me ouvindo? Não está me ouvindo? Acho que o Leandro não está com a gente ao vivo. Leandro, está me ouvindo? Olá, Marisa. Estou ouvindo sim. Pegamos você meio despreparado. Perdão, viu, Leandro? Sem problema. Mas eu estou aqui desde o começo do programa. Você ouviu o professor Capel e tudo. Sim. Eu quero um furo com você. Não, sim, eu tenho certeza que a gente pegou você aí meio no intervalo. Pedimos desculpas, viu? Mas ainda bem que está tudo certo. Você está bem, Leandro? Está tudo bem, graças a Deus, Marisa. Tirando o frio que chegou aqui agora, Marisa, mas está tudo bem, graças a Deus. O importante é a saúde. É verdade. E você está tudo bem por aí? Está tudo ótimo. Aqui, pelo contrário, está um pouquinho de calor já, mas a Europa começa a esfriar. Se prepara aí para não ficar gripado. Sim, chegou bastante. Bom, pessoal, vamos então conferir as perguntas do dia de hoje? Vamos lá, Leandro. A primeira é do Lucas da Costa. Ele quer tirar uma dúvida sobre as mensagens falsas com links. Posso tomar alguma providência contra elas? É a pergunta dele. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender, Marisa, é aquele velho conselho que até o Capês falou aqui um pouquinho antes de mim, né? Desconfie de qualquer link que você receber. Não clique em link que venha de SMS. Não clique em link que venha por e-mail. Não clique em link que venha por WhatsApp ou qualquer outro serviço de mensageria. A grande maioria é fraude. Se você quer fazer uma negociação com alguém, quer comprar um produto, como vai ter a Black Friday amanhã, entre direto no site da loja, sem aplicativos, sem caminhos. Isso vai evitar que você caia em muitas fraudes. E hoje, os maiores disseminadores de links fraudulentos, nós temos aí as plataformas de mensageria e a própria mensageria pelo SMS. E aí nós podemos fazer uma denúncia do telefone e da mensagem através do número 7726. E você encaminha o número do celular com o DDD que está mandando a mensagem para você. Isso é uma denúncia que vai para um serviço de relatório de spam que vai para praticamente quase todas as empresas de telefonia e eles fazem o bloqueio. E um detalhe, esse serviço é gratuito e tem uma curiosidade nele, Marisa. Se vocês pegarem o seu celular e olharem o número, a sigla SMS, você vai ver que você vai acabar digitando 7726 para cumprir isso. Então, é assim que você denuncia um SMS. Para denunciar links no WhatsApp, Telegram ou qualquer outro programa de mensageria, aí você tem que entrar em contato direto com a plataforma, porque aí não há um canal oficial de várias empresas em comunicação, mas é possível. Se caso você caíra no golpe, infelizmente você foi desatento ali, no momento de percepção, caíra no golpe, procure, tanto o PROCON quanto a delegacia de polícia, que talvez eles consigam ajudar. Perfeito, Leandro. Vamos agora para a pergunta do Silvio Matos. É uma situação que está acontecendo cada vez mais, olha só. Um app de transporte pode bloquear um usuário ou um motorista que presta serviço por cancelar muitas corridas? Bom, vamos lá, Marisa. Precisa lembrar que todas as plataformas, não importa se é a Uber, se é a Capify, 99, elas têm um código de conduta daquela comunidade, daquele aplicativo, que esse código de conduta é responsável por gerenciar, vamos dizer assim, a relação tanto com os motoristas quanto com os usuários. Claro que são códigos diferentes para motoristas e para usuários. Em geral, eles trazem ali algumas situações que podem gerar o banimento da pessoa. Aí tanto faz se é motorista ou se é usuário. Então, por exemplo, você causar violência, má conduta, ameaça, comportamento grosseiro, discriminação, compartilhar conta. Muita gente pede um aplicativo usando a sua conta para outra e você não é o passageiro. Alguns aplicativos entendem isso como uma desvirtuação da comunidade. O motorista que empresta a sua conta para um colega dirigindo o lugar dele e ele não é o motorista. Desrespeitar o leite de trânsito, andar armado, por exemplo, e uma série de outras dificuldades. Pode gerar o cancelamento da fatura tanto para o motorista quanto para o consumidor que usa a plataforma. Agora, o cancelamento por cancelamento, que é o que nós falamos hoje. E está havendo uma reclamação muito grande. Até saiu uma matéria de uma associação que foram cancelados, acho que 15 mil motoristas do Uber. E o Uber nega esse número. Primeira coisa, não foi identificado na plataforma nada que falasse que o cancelamento gera diretamente uma obrigatoriedade de exclusão do motorista da plataforma, por exemplo. Mas nós sabemos que o Uber tem se posicionado no seguinte sentido. Primeiramente, quando começou o problema, eles falaram que era um problema de tecnologia direta que quando a pessoa começava a cancelar demais, ela entendia que o motorista não queria corrida e tinha esquecido de se deslogar. E aí ele dava um gancho de dois dias aí no motorista. Passando isso, ele entendeu que, na verdade, o motorista estava escolhendo a corrida. Com isso, ele estava trazendo prejuízos para a comunidade em geral. E nesse prejuízo, ele estava fazendo com que outros motoristas que teriam a oportunidade de pegar aquela corrida, deixassem de pegar. E aí ele começou a dizer que viola o código da comunidade, colocando isso como fins de fraude. Apesar de não ter essa escrita diretamente. E aí o que nós percebemos? No estudo que nós fizemos até para alguns clientes do escritório, nós verificamos assim. Que o Uber tem uma taxa de cancelamento que ele entende como aceitável. Então, por exemplo, você tem direito de cancelar. Tanto você, consumidor, se o consumidor não cancela, dependendo de determinado tempo, ele já paga uma taxa. A punição dele é a taxa. Para o motorista, se ele cancelar 5%, ele entende que é um direito dele, que ele cancelou uma ou duas corridas, mas ele tem que pegar outras corridas depois. Quando ele chega a 10%, quer dizer, ele corregou 3%, ele começa a entrar numa blacklist, vamos dizer assim, do aplicativo. Quando ele chega a 20%, ele entende que, olha, é melhor ele parar de cancelar ou ele vai ter problema na plataforma. Com 30%, a plataforma, então, ele está começando a cancelar. E aí ele percebe que o que acontece? Muitos motoristas estavam cancelando por corridas curtas. Quando ele vem com o PIC, por quê? Porque quando o motorista recebe a corrida, ele não sabe para onde vai, só quando ele aceita a corrida, que é informado para ele. E aí ele via que era uma corrida curta, ele não queria. Eu já passei várias vezes no aeroporto, um problema de ficar esperando um tempão o aplicativo, porque os motoristas cancelavam, porque eu moro perto do aeroporto, no Brasil. Então, isso gerou muita reclamação, inclusive gerou até denúncia no PROCON de algum outro aplicativo. O aplicativo teve que tomar alguma medida. O que foi essa medida? O que não foi correto, que eu entendo no aplicativo, é, uma, ele tinha que ter atualizado a política dele e tinha que ter notificado os motoristas e, eventualmente, usuários da prática do cancelamento por cancelamento, né, Marisa? Então, isso faltou uma transparência por parte da companhia e isso está gerando muita reclamação, né? Agora, não é uma conduta correta também cancelar para ficar escolhendo só a corrida que você quer, porque ou você está no time ou você não está no time, apesar da autonomia que tem os motoristas. Aí, nem sai prejudicado o motorista, sai prejudicado o consumidor e a empresa fica no meio do caminho com o seu nome, sua marca prejudicada. Também é compreensível, só não é compreensível a forma com que foi feita. Quem se sente prejudicado pode procurar aí a justiça, que ela serve exatamente para isso, né, Marisa? O Justiça de Pesquenal de Pequenas Causas, ele vai ajudar. Tá certo, então, Leandro. Bom, Leandro, nos encontramos na próxima quinta-feira com mais perguntas para você. Tenha uma ótima semana.